Oi gente, boa tarde por aqui, bom dia pra quem tá assistindo de manhã e boa noite pra quem tá assistindo a noite. Vou começar a gravar um vlog hoje, não sei quantos dias esse vlog vai durar, mas quero mostrar pra vocês um pouco do que eu tenho feito por aqui. Tenho várias metas, uma delas é fazer a hidratação no meu cabelo essa semana pra continuar meu cronograma capilar. Quero também tirar o resto desse esmolte da minha unha, mas um pouco mais cedo eu fiz uma massa de pão, então agora eu vou abrir a massa, colocar a massa na forma e vou te mostrar, vamos lá. Tchau, tchau. Ó gente, botei o pãozinho aqui, ó, vou deixar aqui na janela pra crescer mais um pouco. Daqui a pouco eu te mostro como é que ele fica antes de a gente colocar no forno, né? Vou deixar aqui, só vou colocar um pãozinho em cima pra ele crescer. Gente, olha como o pão cresceu. Olha, se esse pão aqui ficar bom eu nem sei, meu Deus. Mas tá muito lindo, agora eu vou colocar no forno e daí depois eu te mostro. Tchau. 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 que eu usei também é da Scala, as duas eu ganhei de uma amiga, a Annalise, e agora eu vou passar essa. Eu uso um palito de picolé pra pegar a máscara e passo fio a fio no cabelo, depois amarro o cabelo e deixo agindo aí uns 30, 40 minutos, tá? Gente, quarta-feira agora, vim te mostrar o resultado do meu cabelo, né? Que eu fiz a hidratação ontem, ó. Aqui ele tá natural, tá? Ó, ele ficou um pouquinho mais volumoso, mas ele tá muito brilhoso. É impressionante a diferença das duas hidratações. Quem viu a outra que eu fiz, a outra era uma máscara de nutrição, e essa aqui é de hidratação. É impressionante a diferença dos dois cremes no meu cabelo. A outra, o cabelo ficou sem frizz, e ele ficou com um pouco menos de volume. Nessa, ele tá com um volume bem natural do meu cabelo, esse é o volume natural do meu cabelo, e ele tá com um pouquinho de frizz, principalmente aqui em cima, que é onde eu tenho mais frizz no meu cabelo. Porém, essa máscara que eu usei, que é a de hidratação, ela deixou o cabelo mais brilhoso. Vocês estão vendo que brilhoso que tá o cabelo? E o cabelo, ele tá com um toque gostoso. As pontas mesmo do cabelo ficaram incríveis com essa hidratação. Agora eu vou lá lavar minha louça do almoço. Hoje eu fiz iaxoba, não gravei, me desculpe. Mas vou lavar a louça agora, limpar a cozinha. E é isso, tá um dia bem nublado hoje. Olha só que dia gostoso, que dia nublado. De manhã choveu bastante, daí eu não consegui soltar o paçoca no quintal pra ele correr. Agora que, assim, o tempo deu uma boa melhorada e que eu soltei ele. Mas tá bem gostoso o dia. Agora eu vou lá lavar a louça. Gente, são duas da tarde, eu não lavei louça ainda. Essa semana tem sido bem corrida aqui em casa. A gente fez muita coisa da obra, sabe? Então, onde foi difícil pra eu gravar. Por isso que eu comecei a gravar esse vídeo, assim, esse vlog bem picado de vários dias. De várias coisas que tá acontecendo pra vocês. Um dia só eu tô gravando bastante diário da obra, assim. Então eu não consigo gravar um vlog inteiro, sabe? O dia tem sido... Os dias tem sido mais assim, né? Esse conteúdo de obra. Mas agora, como choveu, a gente teve que dar uma paradinha. Daí eu posso voltar a gravar o vlog pra vocês. Então eu vou mostrar um pouco do dia de hoje pra vocês. Agora sim, tem que tirar aquele pano de lá, que é pano de chão. Mas lavei toda a louça. E também já aproveitei e limpei o fogão que tava precisado, coitado. Aqui ainda tem duas coisas que eu quero fazer, que é limpar o chão, que eu só varri. E também limpar o meu tapete, que tá necessitado. Esses dias aí de chuva e úmidos, o paçoca acaba com um tapete. Esqueci a palavra. Bom, mas agora eu estava aqui me preparando porque eu vou gravar o diário da obra. Já peguei aqui meu tripé, ó. Vou colocar ele aqui. Vou sentar na cama. E vocês vão ficar nesta câmera aqui no tripé. Então eu vou gravar aqui. Daí depois eu volto, tá? Gravei meu vídeo. Vou tomar um cafezinho da tarde, gente. Olha o meu pão. Tá acabando já, mas olha que lindo que ele ficou. E tá muito gostoso. Eu vou comer ele com essa gelainha. Essa aqui é de framboesa. Vou comer com ela. Fiz aqui um leite com achocolatado. E esse é o meu cafezinho da tarde. Gente, já é a noite. Daqui a pouco a gente já vai deitar. Vou tomar meu banho daqui a pouco. Terminei a edição do vídeo. Ficou bem legal. O vídeo que eu gravei hoje é editei. E esse vlog vai depois deste vídeo já. Queria só hoje terminar o dia comentando algo com vocês. O que aconteceu nos comentários do vídeo que foi ao ar hoje. Que é o vídeo de dia das mães. No vídeo. Eu falo que a gente me deu um presente. Só que eu não poderia mostrar pra vocês. Não queria mostrar pra vocês. Porque tem a ver com o sexo do bebê. E a gente ainda não contou pra vocês o sexo do bebê. E muita gente falando. Grace, você vai me deixar ansiosa. Você vai deixar a gente ansiosa. Muita gente falou de forma muito educada. E eu entendo. Eu também não gosto de suspense. Eu não ia falar. Mas é que eu fiquei pensando. Poxa. É legal lá saberem que o Xande me deu um presente. Só que eu sei que se eu falasse que o Xande me deu um presente e não mostrasse. Vocês iam ficar falando pra mostrar o presente. Então por isso que eu já expliquei. O porquê que eu não mostrei o presente. Sobre o sexo do bebê. Na ultrassom de 12 semanas. Que a gente fez há muito tempo atrás. O médico vendo o ultrassom. Ele achou que o sexo do bebê poderia ser um. Ele mostrou lá pra gente. O porquê que ele acha que pode ser esse sexo. Só que ele falou. Isso é uma suposição. Entre a 11ª e a 13ª ou 4ª semana. Se eu não me engano. Bem essa parte do órgão genital. E do... Essa parte de todo o sistema reprodutório do bebê. Está em formação. Então pode mudar de uma semana pra outra. Então a gente vai lá ver. Acha que é uma coisa. Uma semana depois vai lá e vê. É diferente. Então ele falou. Olha. Eu acho que é isso. Chegou no final do ultrassom. Ele falou. Olha. Por isso que eu acho que é isso. Que olha aqui. Como é que está aqui. Assim assim. Explicou bem pra gente. Só que ele falou. Não comprem nada. Não. Se a família é de dar presente. Não conta pra família. Porque vamos esperar daqui 15 dias. Se vocês quiserem. Vocês já podem fazer o exame novamente. O que aconteceu? Não fizemos o exame novamente. 15 dias depois. A gente estava pensando em fazer um ultrassom essa semana. Entre 17 e 18 semanas. Porém. Eu. No segundo trimestre de gravidez. É obrigatório a gente fazer um exame. Ultrassom. Chamado morfológica. Que é a morfológica do segundo trimestre. Que é feito entre 20 a 24 semanas de gravidez. Então pense. Eu vou lá e faço um ultrassom agora com 18 semanas. Sendo que depois eu já vou ter que fazer com 20. Então a gente achou melhor esperar e fazer só com 20 semanas. Ai. Mas aí eu vou ficar na ansiedade? Vou ficar na ansiedade. Gente. Pra falar bem a verdade. A gente não tá ansioso. O Xande tem certeza do sexo do bebê. Ele acha que é aquilo que o médico falou. Então por isso que ele me comprou o presente. O presente é uma correntinha. Tá. Depois eu mostro pra vocês. E tem um pingente. E um pingente é aqueles bonequinhos. Entendeu? A mais linda. Eu não esperava. Eu não imaginava. Não imaginaria que eu ganharia isso de presente. Então eu fiquei muito feliz. Muito emocionada quando ele me deu. E daí por isso. Tá bom? Só queria deixar isso claro pra vocês. Queria fazer o exame com 18, 17 semanas. Mas como diz o Xande. Ele está certíssimo nisso que ele falou. Não há necessidade de a gente se expor a isso na época que nós estamos vivendo. Porque eu vou ter que ir até o lugar. Vou ter que ir na clínica. Vou ter acesso às pessoas. E tudo mais. Tem como dizer. Ele não é algo tão necessário. Porque não é um ultrassom importante como a morfológica. E sim só um ultrassom realmente pra gente matar a nossa curiosidade. Então a gente conversou e achou interessante não nos expor. Não ir pra rua. Porque o ultrassom é em outra cidade e tudo mais. Não ter tudo isso só pra confirmar o sexo do bebê. Sendo que daqui a duas semanas e meia mais ou menos. A gente já vai fazer esse ultrassom. Tá? Então daqui duas semanas e meia. Na primeira semana de junho. Se eu não me engano. Tá marcado. A gente já vai saber o que é. E sabendo o que é, gente. É óbvio que eu vou gravar um vídeo super especial. Um vídeo de revelação pra vocês. Vocês que assistem aqui o canal. E isso eu tô falando pras pessoas que acompanham e que assistem o canal. É um... Eu tô super animada e ansiosa pra contar pra vocês. Entendeu? Então não pensem que eu não quis contar. Porque eu tô escondendo. Ou porque eu quero fazer suspense. Não, gente. É só porque realmente eu não tenho certeza. E daí vocês imaginem. Grace? Mas por que você não conta? Daí eu vou, conto. Ó, o médico acha que é isso. Daí vocês comemoram. A nossa família toda comemora. E aquela felicidade. Ai, qual vai ser o nome? Ai, o nome... E a gente começa a chamar a criança pelo nome, né? Ai, fulano nem tá chegando. Ciclano tá chegando. Fulano tá chegando. E daí vai, faço ultrassom daqui duas semanas. E é outro bebê, né? E é outro bebê, né? O sexo era realmente outro. Porque, como o médico falou, é uma suposição. Tá bom? Então, não quero que vocês achem que eu estou escondendo de propósito. Ou que eu estou... Sei lá. Tá? Fazendo suspense. Né? Pra fazer suspense. Não, gente. Não sou desse tipo. Tá? É porque realmente é uma forma de prudência pra que a gente se preserve. Por que a gente já pensou as pessoas tudo chamar o meu bebê de uma coisa e depois o bebê ser outra? Eu não ia gostar. Não ia ser legal. E também, assim, conheço a minha família. Eles iam comprar presente. Iam comprar presente ou azul ou rosa ou isso ou aquilo. E vai que não é. Daí tem que ir lá trocar. Igual o Xande. O Xande me deu aquele ali, né? Vai que tu tem que ir lá e tem que trocar, menina. Já pensou? Então, por isso, eu resolvi agir com prudência. Porque o do Xande eu vou lá, troco na loja, não tem problema na relojoaria. Não usei, tá fechadinho. Tá com a nota, tudo certo. Mas, né? É diferente com toda a nossa família, com lojas e tudo mais. Então, por isso que eu resolvi agir com prudência. Tá? Estou falando isso... Vocês deixaram comentários muito educados, tá, gente? Mas tem alguns comentários. Não foi só um, mas alguns comentários do tipo. Simplesmente, acho ridículo dizer que não vai mostrar isso, porque tem a ver com o sexo do bebê. Pô, meu, todo mundo já sabe que está com cinco meses ou seis, sei lá, e não quer falar o sexo. Acho uma falta de respeito com o Oi, seguidores. Eu estou hoje no início do quinto mês. Nós encerramos o quarto mês. Então, eu tenho quatro meses finalizados de gravidez. E estou no início do quinto mês, tá? Então, é início ainda. Não é... Muitas mulheres só descobrem o sexo com seis meses. Eu sei que muito na internet as pessoas fazem aquele exame de sangue. Então, se sabe o sexo do bebê com dois meses de gravidez. Porque com oito semanas você já consegue fazer aquele exame. Mas não é o meu caso, gente. Eu e o Xande, a gente... Eu já expliquei isso pra vocês. A gente não é fã do chá revelação. Eu queria descobrir no ultrassom. Eu queria ver no ultrassom. E agora estou esperando pra ir lá confirmar. Esse é o nosso jeito, tá bom? Então, eu não quero que vocês achem que é falta de respeito com vocês. Eu acredito que a maioria de vocês não tem essa opinião. De achar que eu ia faltar com respeito escondendo coisas, fazendo suspense, tá bom? Assim que eu fizer o exame, o vídeo da revelação já vai estar quase pronto pra ir ao ar. Só vou colocar a cena do exame e pronto. Vai ao ar pra vocês. Porque eu estou tão ansiosa quanto vocês pra confirmar pra vocês esse sexo do bebê, tá bom? Ele já é muito amado. Ah, e outra coisa. Muita gente falou, ai, você fala ele. É porque é ele o bebê. E muita gente falou, vocês falam ela. É que é ela a criança. É depende da forma como a gente fala aqui em casa. Às vezes a gente tá falando, nossa, essa criança vai ser muito cheirosa. Então, é porque é a criança, né? É claro, estou escondendo. Porque não vou falar o sexo agora. Então, de um jeito eu estou escondendo. Mas não é por maldade. E sim por prudência. Peço desculpa pra vocês por desde o começo eu já ter falado que eu tinha uma suposição do sexo. Talvez. Se lá com 12 semanas eu não tivesse falado pra vocês que eu tinha uma suposição do sexo, nada disso estaria acontecendo. E evitar a minha fadiga. Como diz o Jaiminho do Chaves. Mas fazer o que, né, galera? Agora aconteceu. Queria falar isso. E também queria falar pra vocês entenderem como não tem maldade. Porque, gente, se eu quisesse, se eu quisesse ser como muitas youtubers, eu teria feito um vídeo revelado o sexo do bebê pra vocês lá com 12, 13 semanas. E agora eu ia, daqui a pouco, né, eu faria um vídeo dizendo Ai, o médico errou. Já pensou? Gente, esse tipo de assunto, esse tipo de polêmica, esse tipo de coisas, de histórias, né? Nossa, daria muito visualização e bababá. Mas, gente, fazer isso da minha vida, da minha história, da história do meu bebê, não, né? Mas ninguém tá desesperado. Tô muito tranquila da vida e espero que vocês também. Porque a gente tem muito tempo ainda pra curtir esse bebê, pra curtir o que esse bebê é. O nome desse bebê tem muito tempo ainda pra gente curtir. Tá, eu vejo aí na internet muito youtubers fazendo isso. Pegam qualquer assunto mínimo da vida e faz, Ai, é um super vídeo em cima disso. E faz, assim, uma história desse tamanho, render 5, 6 vídeos com títulos super interessantes que fazem as pessoas ficarem curiosas, né? E clicarem no vídeo pra dar bastante visualização. E com essa história do meu bebê, eu poderia fazer isso, gente. Eu poderia fazer vídeo. O médico tem uma suposição de sexo. O médico errou o sexo. Será que o médico vai acertar o sexo? Será que eu faço o ultrassom? Eu não fiz nada disso, porque não há necessidade. Aqui sim, pra mostrar um pouco da minha realidade, um pouco da minha vida, mas não tem show, né? Não é reality show, é só reality. Então, eu espero que vocês entendam, tá? Não julgo também quem faz esse tipo de vídeo com essas polêmicas, com esses títulos. Pá! E nananã, e tananã. Não julgo nada disso também. Cada um faz da sua vida o que bem quer. Tá bom? Só pra vocês terem uma noção de que existe muita gente que faz esse tipo de conteúdo, mas não é o tipo de conteúdo que eu faria. Aqui, ó, tá 15 minutos já falando. Quanto tempo será que vai durar que eu vou fazer uns cortes pra tentar diminuir, que senão vocês enjoam da minha fuça aqui. Vou tomar água, tomar banho e... Mimi, amanhã eu volto pra continuar esse vlog, gravar o meu dia de amanhã e finalizar editar pra vocês e arroar. Bom dia! Dia seguinte, gente. Já coloquei... Ah, esqueci de ligar a máquina esse tempo todo. Nossa, gente, jurava que a minha máquina a gente tava batendo mil por hora. Mas tudo bem, vamos lá. Já tô, assim, organizando a casa. Tudo certo. Aquela rotina. Hoje não está chovendo. Tá um dia maravilhoso. E... É isso, né? Vamos lá. É... Vou agora lavar louça, guardar louça, essas coisas, pra depois já começar o meu almoço. Então, vamos lá. Louça lavada e já comecei os preparativos pro meu almoço. Hoje vai rolar algo que eu amo, gente. Fricassé. Aqui na panela de pressão tem o filezinho sasame, a água e sal e o filezinho... Ah, eu coloquei um pouquinho de cominho. E aqui, ó, na panela de trás, eu coloquei brócolis e couve-flor, que eu não vou conseguir abrir. A tampa lacra. Isso aqui é uma panela de a vapor mesmo. Eu tenho que trocar. Ela tá bem... É... Acabadinha já, tadinha. Mas ela funciona muito. Olha só, gente. Trava a tampa, ó, e não solta. Mas é couve-flor e brócolis que vai ser a nossa salada. Hoje vai ser salada cozida. Daí aqui eu tenho queijo, né? Tenho requeijão, tenho milho, e aqui as coisinhas. Aqui tem tempero verde, aqui tem a minha pastinha de alho, aqui tem cebola, e banha pra eu fazer o frango, e aqui o molho que vai... no frango depois, né? Do fricassê. É isso. Tem um vídeo aqui no canal já do fricassê. Eu amo fricassê. Meu frango tá saindo da pressão. Que delícia! Agora, esse caldo que tem aqui, eu vou... Não vou jogar fora. Eu vou colocar aqui nessa leiteirinha, porque eu gosto de usar no molho. No fricassê. E daí, né, tá só o frango aqui, eu boto a tampa de novo, e mexo a panela pra desfiar esse frango. Aquele momento que a gente faz aquele exercício físico, né? Olha como ficou, já fica todo desfiadinho, ó. Daí às vezes tem umas partezinhas que não desfiou, você vem com a colher terminando de desfiar, né? Agora eu vou passar esse frango pra um prato, que eu quero usar essa panela aqui pra fazer... Pra fazer o recheio. Bom, vamos lá pra fazer o creme do nosso fricassê. Uma caixinha de creme de leite, um pote de requeijão, uma lata de milho, e uma xícara, eu aqui tô usando o pote do requeijão mesmo, de água, ou o caldo do frango. Eu vou usar o caldo que a gente cozinhou o frango, tá? Agora eu vou tapar, vou levar pra bater no liquidificador, depois eu te mostro. Aqui na panela de pressão, coloquei uma colherzinha de banho de porco, o meu patezinho de alho, que é só alho, tá gente? Alho amassado, com um pouquinho de azeite de oliva e sal. E uma cebola picadinha, peguei uma cebola pequena até. Daí agora eu vou mexer, vou esperar dar uma fritadinha, e vou acrescentar o nosso frango desfiado. Gente, se você tiver um molho de tomate, pode colocar aqui no frango agora, tá? E eu não tenho, então não vou colocar. Daí só vou vir com a minha mistura do liquidificador, e vou colocar aqui, pra formar um molho bem gostoso. Vou colocar um punhado de temperinho verde, né, que eu amo. E gente, é só deixar engrossar agora, tá? Daí quando tiver aí na textura que você quiser, já tá prontinho. Na verdade, pronto pra ir pra forma, né, pro refratário, que depois a gente vai colocar ele no forno, com queijo, pra dar aquela liga boa e ficar bem gostoso. Gente, tá tão cremoso! Nossa, tá muito cremoso! Daí agora, aqui em cima, ó, coloquei ele todo num refratário, tá? Deu um refratário grande, ó, vai dar pra gente almoçar e jantar, ou quem sabe almoçar hoje e amanhã. Fica na geladeira tranquilo de um dia pro outro, e requentado fica gostoso. Nem toda comida requentada fica boa, né? Mas esse fica, eu gosto, tá? Agora eu vou cobrir com queijo. Você pode usar o queijo que você quiser. O meu favorito é realmente queijo mutiçarela, ou um queijo prato, tá? Mas se você, às vezes, só tem um parmesão em casa, aqueles de saquinho, pode usar também. O que que eu faço? Eu coloco só o fricasseio queijo, deixo no forno por uns 10, 15 minutos. E daí, assim, quando eu for pra servir, eu coloco batata palha em cima e levo no forno de novo, só pra dar uma esquentadinha na batata palha. Montei nossa mesinha aqui, ó, saladinha, arroz branco novinho, olha que lindo que ficou nosso fricassee. Agora eu vou colocar batata palha em cima, e se você quiser dar uma esquentadinha na batata palha, só levar ela no micro-ondas, tá? Micro-ondas não, gente, no forno, tá? Gente, deixa eu te mostrar aqui como ele fica cremoso, gostoso, delicioso. Nossa, isso é muito bom, gente. Se você nunca fez fricassee, faça. Saladinha, arroz branco, delícia. Depois de um almoço delicioso, já lavei toda a minha louça. Ai, que coisa boa, tudo limpo por aqui. Bom, gente, e por aqui eu vou finalizar esse vídeo pra vocês, né? Hoje a minha tarde vai ser de editar vídeos. Logo, logo, vem diário da obra, tá? Pode deixar, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, que Deus te abençoe. Tchau! Tchau!